Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jaxi Ossi e hoje eu estou no lugar mais tradicional de feijoada de São Paulo, o Bolinha. Eu tenho certeza que você já ouviu falar daqui, porque aqui é aberto desde 1946 e dizem que é a melhor feijoada de São Paulo. Vamos dar uma olhada? E aqui a feijoada foi passada de geração em geração e nós teremos a honra de conversar com o próprio Bolinha e com o Dionísio, que é a terceira geração dessa tradição. Nós vamos ensinar pra você a feijoada clássica, a tradicional há 76 anos, a mesma receita. Bora aprender? Se não tem alguém na sua família que faz feijoada, chegou o seu momento, assuma esse posto. Aprenda com ele. É gostoso fazer feijoada. Todo mundo faz feijoada. Eu brinco, eu falo que a minha feijoada é a segunda melhor do mundo. A primeira é sempre a da nossa casa. É isso. Vamos lá conhecer. É espetacular. Aqui nós temos as carnes, elas vêm em peças inteiras, assim, essa é uma costelinha. Ela já tá dessalgada. Então aqui seriam os salgados, a costela, a carne seca, o pé, o rabo e a orelha do corpo. Então aqui elas já passaram pela dessalga, elas já ficaram um dia pro outro trocando três a quatro vezes a água. E você pode utilizar gelo também pra ajudar a tirar o sal. Ah, que interessante. Por isso que a feijoada, ela não é um prato que você faz de uma hora pra outra. Eu vou ali pegar uma carne na geladeira e preparar. Não é o ovo frito, amor. É uma feijoada. Feijoada bem feita tem que ter tempo e amor. Não tem jeito. Os ingredientes pra uma feijoada pra seis pessoas são 200 gramas de carne seca bovina 200 gramas de costela de porco salgada ou defumada 200 gramas de pé de porco salgado 100 gramas de rabo de porco salgado 100 gramas de orelha de porco salgada 150 gramas de lombo de porco defumado ou salgado 100 gramas de paio 100 gramas de linguiça portuguesa 100 gramas de língua de boi defumada E 50 gramas de bacon 900 gramas de feijão preto 6 folhas de louro 200 gramas de cebola picada 100 gramas de alho picado E duas laranjas inteiras O primeiro passo da nossa feijoada então é a fervura das carnes E a gente tem uma ordem certa pra ferver né Tem que começar pelas carnes mais duras Que no caso aqui, orelha, rabo, pé E a carne seca que também é dura Segunda etapa de cozimento Entra a costela E as linguiças E a língua de porco, de bovina Qual a média de tempo de cozimento? As carnes mais duras Pode chegar de 3 a 4 horas E as carnes mais moles Pode chegar de 1 a 2 horas Só lembrando que existem dois jeitos de fazer Ou a gente coloca todas essas carnes Ao mesmo tempo na panela E vai tirando a gordura Que vai aflorar na água Ou a gente pode entrar nessa sequência As carnes mais duras primeiro Daqui a 2 horas você bota as carnes mais moles E tenta chegar no mesmo tempo A gente aconselha a entrar tudo ao mesmo tempo E depois você vai tirando essa carne antes Você tira a linguiça antes Você tira o lombo antes Você tira a costela antes Eu acho que é mais fácil Então, a cada dona de casa Acho que é melhor pra você Você que tá fazendo o que vai decidir Estamos dando as opções aqui, né? É sim Vamos fazer aí E colocar as carnes pra fermentar Pra tirar as gorduras Então vamos colocar na panela agora Vambora Gente, durante o processo de cozimento dessas carnes Elas vão soltando uma gordura E aí de tempos em tempos Você pode vir retirando essa gordura E descartando Isso vai fazer com que a sua feijoada Fique muito mais leve Esse aqui é o resultado Das nossas carnes cozidas Então elas vão ficar com essa cara, né Dionísio? Aqui já é a porção certa Pra feijoada de seis pessoas Já deixamos tudo cortadinho Pra juntar no feijão Que a gente vai começar a fazer agora Certo? Agora vamos pra feijoada pronta Que é a melhor parte É a estrela desse show É a feijoada, minha gente Então agora vamos para o passo a passo Do feijão, gente Uma quantidade de feijão Mais ou menos pra três de água Vocês vão colocar o feijão Na água fervente Com as folhas de louro E aí É só deixar por um tempo? É Assim que a gente põe Aí Quando dá a feijão A gente faz o tempero de alho E cebola E joga Quando tudo estiver bem douradinho Só juntar o tempero no feijão Se vocês soubessem o cheiro que está aqui Então agora que o nosso feijão está quase pronto Chegou a hora de juntar as carnes, certo? É, como a gente já ferveu essas carnes antes Elas já estão praticamente no ponto delas A gente só esperou elas esfriarem Cortamos no tamanho certo da feijoada Agora o feijão está quase no ponto O que vai acontecer? Todos eles vão chegar no mesmo ponto final de cozimento agora O feijão e aquele cozimento final da carne Que é o que gera todo o segredo da feijoada É a troca de sabor do feijão com as carnes juntas Vocês estão anotando? Porque são 76 anos de tradição Acho que eles estão fazendo isso muito certo Vamos lá E tem um segredinho final, minha gente Vocês estão achando que é assim? Olha só Essa laranja vai puxar pra ela o excesso de gordura É um segredinho que vale a pena fazer em casa E antes da gente servir Dioniso me contou uma informação muito interessante Que a feijoada é um alimento funcional Por quê? A feijoada, ela basicamente é um cozido, né? De carnes, feijão Como todo nutricionista fala Tem a proteína Tem o feijão Não vai ter glúten nem lactose Então um prato com arroz, uma feijoada É que todo mundo que vai comer Acha que é o último dia da vida, né? Então esse que é o problema da feijoada Não é que a feijoada engorda É que na verdade Se a gente comer ela com equilíbrio Ela é um prato que você pode comer todo dia Ai que delícia Feijoada todo dia Já pensou do bolinho ainda? Eu gosto dessa ideia E mais ou menos depois de três a quatro horas Nosso feijão está pronto Nossa feijoada vai sair da panela pra arrasar Pra você conquistar qualquer pessoa aí na sua casa Passo final Temos que retirar a laranja Só servir no prato Que delícia, hein? Olha aqui Arroz, feijão, farofa, laranja, couve Meu Deus do céu Tenho certeza Que vocês estão com água na boca Essa aqui é a funcional Certo? Aqui você pode dar uma incrementada, né? Bacon, torresmo, mandioquinha E essa aqui, olha Vou oferecer pra vocês que estão aí no estúdio, gente Tchau, gente